Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus Mateus 6, 33 diz Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas É muito importante entender em que contexto o Senhor Jesus traz esse versículo para nós O contexto é a ansiedade, a preocupação com as coisas da vida, a preocupação com as coisas do mundo E como filhos de Deus, o Senhor nos ensina que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma Afinal de contas, o que é a ansiedade? Ansiedade é insegurança, é desconforto interior por causa de uma necessidade que talvez não seja atendida É por isso que o Senhor nos proíbe estar ansiosos Ele nos ordena não ficar ansiosos Porque a ansiedade, ela é o oposto da fé O que é a fé? A fé é a certeza A ansiedade é a insegurança Olha que contraponto E como filhos de Deus, nós precisamos aprender a andar pela fé Aprender a crer que pela fé O nosso Deus está no controle de todas as coisas Que nada foge da sua mão E que nós precisamos todos os dias Ser confiantes na provisão do nosso Deus É Ele quem nos sustenta É Ele quem cuida de todas as coisas Se eu creio nisso Para que ficar ansioso? Agora, eu não estou falando da ansiedade como patologia, como doença Mas eu estou falando da ansiedade como preocupação Muitas vezes com coisas desnecessárias Uma pessoa que tem ansiedade patológica Ela precisa ser tratada Porque ansiedade como doença É uma doença como qualquer outra Mas quando não Principalmente nesse mundo moderno de hoje Onde nós queremos tudo para ontem Onde nós mandamos uma mensagem de WhatsApp Queremos uma resposta em segundos Onde tudo tem que ser para ontem Isso tem gerado realmente pessoas ansiosas Com coisas desnecessárias E isso nos afasta da fé Que o Senhor possa trazer luz sobre esse ponto Para que possamos priorizar o reino A sua justiça E andemos por fé Não pelas coisas do mundo Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Senhor meu Deus Eu quero estar prostrado a Ti Assim como fez Davi Como orava Daniel Senhor meu Deus Eu quero viver pela fé Assim como Abraão Assim como foi Noé Um homem de oração Firmado pela fé Eu quero estar bem perto de Ti Senhor Que sejas minha oração Que sejas minha oração Tudo que eu anelo ter Mesmo sofrendo a Deus não vou retroceder Assim como os meus irmãos Assim como os meus irmãos Que sofreram pela fé Mesmo em perseguição Creram na promessa Creram na promessa da ressurreição Senhor meu Deus Senhor meu Deus Eu quero estar prostrado a Ti Assim como fez Davi Como orava Daniel Senhor meu Deus Eu quero viver pela fé Assim como Abraão Assim como foi Noé Um homem de oração Firmado pela fé Eu quero estar bem perto de Ti Senhor Que sejas minha oração Tudo que eu anelo ter Mesmo sofrendo a Deus não vou retroceder Assim como os meus irmãos Que sofreram pela fé Mesmo em perseguição Creram na promessa da ressurreição Que sejas minha oração Tudo que eu anelo ter Mesmo sofrendo a Deus Mesmo sofrendo a Deus não vou retroceder Assim como os meus irmãos Que sofreram pela fé Mesmo em perseguição Creram na promessa da ressurreição Creram na ressurreição Creram na promessa da 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 ressurreição